Música Na pesquisa realizada com os servidores, dois pontos se destacaram como sendo as maiores dificuldades das lideranças em se avaliar o desempenho da equipe. Primeiro, a citação da equipe em serem avaliados, 38,83%. Em segundo, dar uma avaliação ruim e gerar descontentamento, 37,23%. Problemas menos técnicos e mais relações. Há formas de contornar estas dificuldades? Eu diria que são dificuldades estruturais do ponto de vista cultural em toda essa questão de meritocracia no Brasil. Primeiro, porque ser avaliado pressupõe numa sociedade que tem uma concepção de igualdade substantiva que você vai hierarquizar as pessoas entre si. E a hierarquia pode ser meramente uma hierarquia funcional, uma hierarquia de mérito. Aqui nós a colocamos muito próximo de autoritarismo. Embora tenham dimensões muito mais autoritárias da sociedade brasileira, que é uma sociedade profundamente hierarquia autoritária, mas que não associa a avaliação, não associam esses valores com autoritarismo. Mas, no caso da hierarquia por mérito, aqui é um passo rapidinho para a noção de autoritária, de imposto de cima para baixo, que não reflete o desejo da comunidade, etc. Então, esse é o primeiro ponto. É você estabelecer uma hierarquia numa sociedade que tem uma concepção de igualdade substantiva, aonde todos começam e terminam iguais e aonde a origem das diferenças de resultado e de desempenho são vistas não como fruto de talentos e habilidades daquele indivíduo específico, mas como variáveis sociais sobre os quais ele não tem controle. Portanto, ele não detém os aspectos positivos do seu mérito, mas também ele não é responsabilizado por outro. O segundo aspecto é o segundo aspecto do feedback. Para nós, quando se analisa o ambiente organizacional brasileiro, uma coisa que fica clara em pesquisas que eu fiz com franceses, holandeses, alemães, americanos, sempre entrevistando, do ponto de vista cultural, o que é trabalhar com brasileiro e como os brasileiros julgam trabalhar com outros estrangeiros, o que fica claro é que, para nós, se vai ao trabalho no Brasil não só para trabalhar, mas para ter um ambiente positivo e para se fazer amigo. Isso é extremamente importante, mas também, por um lado, extremamente positivo. Você não espera ter uma relação impessoal e estritamente pessoal e profissional com o seu colega de trabalho. Você espera algo mais. Você quer uma interação melhor e de qualidade melhor. Portanto, dar feedback e dizer ao outro que ele não vai bem é uma dificuldade. Uma dificuldade que não existe, por exemplo, num ambiente americano, num ambiente inglês, num ambiente holandês, onde eu entrevistei executivos, em que, para eles, é o óbvio que tem que ser feito. E não é feito dourando a pílula. Aqui nós douramos tanto a pílula que, às vezes, a pessoa sai achando que foi elogiada, sem saber realmente as suas deficiências. Então, você dá um feedback positivo em que você diz para o funcionário, para o gestor, olha, você não foi bem nesses, nesses, nesses aspectos. Para ele, para nós, brasileiros, isso surge como uma agressão pessoal. Como uma expressão de que aquela pessoa, não é que ela não goste do seu trabalho, ela não gosta de você. E, talvez, vamos ver assim, um medo cultural, estrutural do brasileiro, é não ser aceito. Tanto é que, quando o brasileiro vai para o exterior, ele se empenha, sua alma, sua vida e seu tempo, em estabelecer relações. E ele é muito decepcionado, sistematicamente, porque essa não é o mesmo diapasão, por exemplo, quando você está trabalhando na Inglaterra ou na Holanda, em que as pessoas não imaginam os encontros cotidianos como um processo cumulativo que deve levar a uma relação de amizade. Eles veem aquilo justamente na dimensão que é para eles. É apenas uma relação profissional. Você não. Se você conversa mais num dia com o seu colega de trabalho, você imagina que, no dia seguinte, você vai conversar mais ainda e vocês estarão rumo a estabelecer laços de amizade. Então, a visão é inteiramente diferente. Portanto, dar o feedback direto, o objetivo dessas pessoas, aonde é claramente dito, aonde ela não faz bem, fere profundamente o brasileiro. Todos os brasileiros que eu entrevistei, e foram mais de 20, todos eles, quando receberam o primeiro feedback, tiveram a sensação, este homem não gosta de mim e amanhã eu vou ter que voltar para casa. Ou seja, vou voltar para o Brasil, porque eu não vou conseguir ficar aqui. Alguns, e a maioria desses, porque hoje são executivos de grande porte, alguns trabalhando no Brasil, dirigindo empresas, e outros dirigindo empresas no exterior, aprenderam com isso e, eventualmente, se tornaram grandes amigos do seu chefe. Porque eles perceberam que, ao falar objetivamente o que você não está fazendo certo, ele também está te indicando o caminho das pedras. Ele está dizendo aonde você tem que melhorar. No Brasil, quando nós falamos objetivamente, a sensação do avaliado é que ele está sendo agredido. Portanto, para você conservar o valor máximo da organização brasileira, que é o bom ambiente de trabalho, o que você faz? Você nuancia a forma como você vai dizer, aonde você julga que aquela pessoa não está indo bem. Portanto, você embrulha as deficiências da pessoa da forma mais agradável possível, de forma que ela não seja atingida. Isso não acontece só que ela não se sinta ferida e atingida. Obviamente, essa pessoa nunca tem clareza da onde ir. Ela nunca tem clareza de como proceder. Muitas vezes, ela acha que aquilo é meramente um detalhe, como aquilo é o centro, é onde ela não vai bem. Isso não ocorre só no feedback, mas também ocorre quando você vai analisar projetos de colega. No Brasil, e em outros países, tem uma cultura de apresentação. A cultura de apresentação, ela pode, em muitos casos, ser um instrumento de mobilidade profissional. Se você faz uma boa apresentação para o presidente da empresa, você já entrou no mapa dele como uma possível estrela ascendente. Então, a preocupação com a apresentação é fundamental em muitas carreiras. Mas o que ocorre? As pessoas, quando vão fazer uma apresentação, elas querem ser admiradas no Brasil pela sua apresentação. Elas jamais querem ser interrogadas, querem ser contestadas ou desafiadas na sua apresentação. Então, quando um colega faz, mas você pensou se realmente o market share que você calculou para esse projeto vai ser realmente esse? Em que que se baseou? Você, ao contrário, de perceber aquilo como interesse ou de perceber aquilo como uma oportunidade de refinar o seu projeto, ao contrário, você sente que essa pessoa está puxando o tapete. Porque se ele tem alguma dúvida, ele deve falar aquilo em privado com você, jamais de público. porque em público era como se ele estivesse desqualificando o seu projeto. Ora, quem apresentou algum trabalho nos Estados Unidos, onde eu estudei durante muitos anos, onde eu trabalhei, a gente sabe que, quando vai se fazer uma apresentação, é realmente, usando uma linguagem um pouco mais vulgar, é chumbo grosso que você vai encontrar pela frente. porque as pessoas ali vão com o objetivo de te questionar. E esse padrão, que nos Estados Unidos e na Inglaterra, muitas vezes é visto como uma forma de você refinar suas ideias, e é um padrão, por exemplo, acadêmico internacional, você fazer, por exemplo, um relatório sobre um determinado tema e colocar para discussão pública a versão zero, e você apanha de todos os lados, mas você vê aquilo como um input de pessoas que se dedicaram a ler o que você fez, a criticarem, ou seja, te privilegiaram com a atenção delas, nós vemos as críticas de uma forma negativa. E isso está passando, por exemplo, muito claramente para o nível universitário brasileiro, onde as defesas de tese, de mestrado, de doutorado, são simplesmente um ritual onde a banca, de certa forma, vai concordar com o aluno, porque dificilmente existe uma argüição em que, primeiro, dificilmente o aluno tem uma tese, coloca uma questão e defende essa tese. Na maioria das vezes, ele faz um mapeamento daquilo que diz e sequer tem um ponto a ser discutido. E a banca, via de regra, faz, de modo geral, observações de ordem formais e muito pouco substantivas, porque ninguém vai, não é um pressuposto que aquilo possa ser questionado, uma vez que já foi escolhido, já foi decidido pelo orientador. Então, geralmente, a escolha dos membros de uma tese aqui no Brasil, ela está permeada pela certeza de que aqueles que vão lá, geralmente, são pessoas próximas, que pensam que nem com você, e que não vão jamais colocar em dúvida o trabalho do seu aluno. Isso, de um lado, é um ambiente, do ponto de vista pessoal, muito bom. Eu já morei em vários países e eu acho que o Brasil é um país muito agradável de se viver, porque você tem uma pressão social muito menor, você tem um questionamento muito menor. Do ponto de vista pessoal, é muito bom. Eu não sei se é muito bom do ponto de vista social, do ponto de vista de inovação, do ponto de vista de criatividade e do próprio ponto de vista das pessoas melhorarem aquilo que elas já fazem bem e a possibilidade que elas teriam de fazer melhor. do ponto de vista A CIDADE NO BRASIL